Vamos agora começar o teatrinho do Davi Golias. Laurinha é o Davi. Eu sou o Golias e eu vim para pegar você, Davi, e eu vou matar você, Davi, porque eu não gosto do seu Deus, Davi. Eu vou matar você, Davi. Eu vou... Laurinha, fala bye, guys. Bye, Lê.